Amigos do Aviação Sem Mistério, tudo bem? Bem-vindos a bordo para mais um voo aqui do Aviação Sem Mistério. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos pela presença, aos nossos 22 mil inscritos. Queria mandar um abração para o Kenji Shibuya, para o Dr. Fábio Serra, para o Lucas e para o Sinderval, se não me engano é esse nome aí, Sinderval lá de Sergipe, que curte o canal. Para Ruth Maria e para Lucélia também, que eu vejo que de vez em quando ela faz uns comentários lá no canal. E para cada um de vocês, com muito carinho, que vem acompanhando o canal. Pessoal, hoje nós estamos aqui na EWM, Escola de Aviação, no simulador da Fly High Simulators, tá? Da Fly High Simuladores. E nós vamos aqui mostrar para vocês, depois que a gente chega no avião, faz a preparação da cabine, eu vou mostrar para vocês, é um pedido que o pessoal que gosta de Flight Simulator, de PMDG faz, que é a preparação do FMC. O avião está aqui em Guarulhos, tá? O simulador está posicionado em Guarulhos, na pista 09 da esquerda, e aí a gente vai, de posse da navegação, preparar o FMC para decolagem. Então, primeiro o que que eu faço? Que eu venho aqui em Index, Position, tá? Já está aqui a posição, aí eu venho e coloco aqui, ó, Sierra, Bravo, Golf, Romeu, e coloco aqui em Reference. Aí você percebe que está a mesma coordenada que a última posição do FMC, é onde ele está reconhecendo, tá? Aí já alinhei o FMC, eu vou inserir a rota. Aí eu venho aqui, origem, Guarulhos, opa, aqui ó, origem Guarulhos, pessoal, aqui tá em touchscreen, tá? No avião isso aqui é físico, tá bom? Mas aqui no simulador isso aqui tá em touchscreen. Destino, Galeão, né? Sierra, Bravo, Golf, Lima. Tem um vídeo aí do canal do Aviação Sem Mistério? Bem no comecinho do canal, que eu ensino o alfabeto fonético para vocês. Então, quem quiser aprender, ó, vai lá e coloca lá. Flight Number. Aqui, cada companhia tem seu indicativo, né? Então, eu vou, aqui vai ser o Aviação Sem Mistério, Alpha, Sierra, Mike, 737. Aí eu vou colocar aqui é o número do voo, Flight Number. Company Route vocês não precisam colocar, tá, pessoal? Pista. Aí eu venho aqui, ó, Departure Arrival, aqui ó, DEP ARR, Departure Guarulhos. Coloco aqui, ó, pista 09 da esquerda, o piloto ele ouve o ATIS, que são aquelas informações automáticas de pista em uso, direção do vento, temperatura, pressão atmosférica, né? Tem versão digital agora também, avião que tem o ACARS, né? Mas vamos parar com essa sopa de letrinha, que pode ter gente que não vai entender. Então, vai lá no ATIS, pega o ATIS, ouve, anota e vem pra cá. 09 da esquerda. Lá tem um procedimento de subida. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Comandante Samir já passou dos 40, então já precisa do óculos. Nós vamos fazer a subida anvu um alfa. Aí eu venho aqui, ó, anvu um alfa, é a subida que eu vou fazer. Transição. Transição por M, é isso? É isso mesmo, transição por M. Aí, eu defini a pista, a saída e a transição. Aí eu vou aqui na rota agora. Qual a rota que nós vamos fazer? Aí, página 2, aqui, ó, uremia transição. Via Aperzulu 42. Aí eu coloco aqui, ó, Aperzulu 42. E coloco aqui. Tum, Aperzulu 42. Até aonde? Até a chegada lá, que é a chegada Pabebe Unobravo. Aí eu venho aqui em Departure Arrival. Aí, chegada no galhão, SBGL Arrival. Aí eu venho aqui, Pabebe... Essa é Unobravo, né? Isso. Então é a outra. Aí eu venho. Outra página. Pabebe Unobravo. Aqui, ó, ela aqui, ó. Coloco ela. Opa. Transição. Vurep. Pra fazer o quê? Pra fazer o procedimento de pouso lá. Vamos escolher um procedimento de pouso lá no galhão? É claro que chegando lá no galhão, você tá voando, você ouve o atismo do aeroporto que você tá chegando, pega as informações e coloca aqui, tá? Então lá a gente vai pousar na pista 15. Deixa eu ver um procedimento bacana pra gente fazer lá na pista 15. Vamos fazer o ILS Romeu da 15 lá. Pronto. Transição Eguidute. E é isso aí. Aí eu venho aqui na rota. Eu tenho que fechar aqui as... Não pode ficar em aberto aqui, ó. Aqui eu venho em Vurep, volto e fecho aqui em Ureme. Pronto. Ativo e aperto o ESEC. Pronto. O que tá feito aqui é o que o avião vai cumprir se ele tiver no piloto automático e é o que vai ser demonstrado pra vocês aqui durante o voo no seu Navigation Display. Tá certo? Então é dessa forma que a gente coloca os dados no FMC. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado o vídeo. Principalmente vocês aí que gostam do Flight Simulator e tal. Já sabem como fazer agora, como é o caminho pro galeão. E pra quem quer matar a curiosidade de como é que os pilotos navegam, né? Como é que a gente alimenta o sistema de piloto automático do avião. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like se você gostou, né? Se você não gostou, deixe nos comentários. Deixe suas críticas aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho